Música Se você mudar de bairro dentro da mesma cidade, deve transferir o título? A transferência de título é necessária apenas se o local do seu novo endereço pertencer a outra zona eleitoral. Em caso de dúvida, entre em contato através da central de atendimento ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral no número 148. Você também pode pesquisar no site do TRE a qual zona eleitoral o seu título está vinculado, através do CEP e número da residência. Fátima Rubusselli para a Fapcom nas eleições de 2018.